Chegando agora aqui no Planet Hollywood, é um restaurante temático. Carinha! Como é o neném de papai? Esse é o famoso jogador americano, Shaquille O'Neal, a roupa é o pezinho dele, a roupa dele. Aqui tem aquele bonequinho, filme de terror. Essa aí é a jaqueta do Edmond, não sei se vai dar para ela pegar o foco aí, mas... Bom, agora nós estamos no Circo de Soleil, vamos ver lá qual é desse circo aí. Não sei se vai dar para ela, não sei se vai dar para ela. Que camada de óculos. Que camada de óculos. Música E aí o Arnold, figurador do futuro, cara, ele roubou. Tira uma foto dele. Olha lá, olha lá. Tem que gravar com o meu pai. Aí está meu pai. Olá, meu filho! Definitivamente. Olá, meu filho! Olá! 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 Olá muitohaba! Olá com Millionaire Minha Olá! Adoro, agora é Boa, Tres, are you hungry? We have great food. Do you know that our rainforests have been...